Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com o Bétega. Hoje o Bétega é o meu candidato aí, já pode falar candidato? Claro, já passou a convenção. Então, meu candidato aí a deputado estadual no Paraná. E nós, eu pedi algumas perguntas aí pra vocês, umas perguntas difíceis pra colocar o Bétega numa saia justa e mostrar que ele tá absolutamente despreparado pra eventualmente assumir esse cargo. Então a gente vai ler essas perguntas agora, o Bétega não sabe quais são, nem eu sei. E nós vamos começar agora. Bétega, seja muito bem-vindo, faça suas considerações iniciais. Muito obrigado, muito obrigado. Uma honra estar aqui com o nosso Kim Kataguiri, representante do MBL em Brasília. E agora vamos caprichar aí, vamos responder as perguntas do povo aí. Bora. Como tá indo o processo contra o Boca Aberta? O Michael Souza perguntou. Como tá indo? Tá na justiça, né? Tanto eu quanto o nosso Arthur Mamãe falei, entramos na justiça contra o Boca Aberta, a gente tá esperando. Vai ter uma audiência já em setembro. E assim que for se desdobrando, vamos ficar sabendo o que a gente vai colocar nas redes sociais. Na audiência de conciliação, você já tem algum acordo pronto pra oferecer ou nada de acordo? Pau neles. Só aí temos que falar com o jurídico aí do MBL. Entendi. Atacar com o doutor. Entendi. Próxima pergunta. Bolsonaro será preso assim que perder o foro privilegiado, João Bétega? Ah, acredito que sim. Acredito que eles vão parar pra investigar certos casos de corrupção que estão estourando no governo, né? Que hoje acabam não sendo muito bem investigados, como o caso do MEC, por exemplo. Pode ter uma relação direta com o Bolsonaro. E também tem toda a questão do negacionismo na pandemia, da demora na compra de vacinas, que pode acarretar em algo do gênero. O que você acha? Concordo plenamente. Isso, o FNDE, a Codevasf, Banco do Nordeste, a própria Petrobras, a Caixa Econômica que financiou o poste na mansão do Pedro Guimarães e por aí vai. Próxima pergunta? Sim, senhor. O Bétega vai depilar as pernas também? O MBL. Pergou. E aí, o Bétega, qual é a meta de campanha pra você depilar a perna? Olha, a meta de campanha é a arrecadação de 15 mil reais na vaquinha. Se tiver na minha vaquinha, apoia.org barra Bétega com o Nordeste. 15 mil reais eu depilo as pernas. Por favor, gente, apoia.org barra Bétega. Eu quero muito ver o Bétega se depilar, cara. Depois eu passei essa experiência traumática pra minha vida. Inclusive, até agora eu tô sentindo a minha perna como se ela tivesse lambuzada, assim, encostando na calça, uma coisa horrorosa. E o Bétega vai passar por essa experiência e se bater 15 mil. Apoia.org barra Bétega com dois t's. Bétega com dois t's. Muito bem. Próxima pergunta. Se o Bétega fosse um personagem de One Piece, quem ele seria? Kim? Faltou uma vírgula aí. Quem ele seria, Kim? É... O Bétega é um personagem de One Piece? O Bétega, ele seria o Sábão. Ele teria os punhos de fogo ali do Ace. Ele é um cara do Exército Revolucionário, agora ganhando fama mundial. Um sujeito que todo mundo pensou que estava morto depois do encontro com o Boca Aberta. Mas, na verdade, ele mostrou-se vivo. E como eu sou o Luffy, né? O Bétega é meu irmão. Ele é o Sábão, meu irmão. Tamo junto. Isso aí, tamo junto. Isso aí. Fala assim, Bétega. Kaizoku... Kaizoku... Ni... Ni... Orewa... Orewa... Naro. Naro. Kaizoku-ni... Orewa-Naro. Kaizoku-ni... Orewa-Naro. Boa. Você acabou de falar que vai ser o rei dos piratas. É porque eu vou ser o rei dos piratas! Por que o Bétega não saiu pra deputado federal? Acho que essa é pra mim, né? Nós, MBL do Paraná, estamos começando a fazer um projeto pra gente conseguir ter essa estrutura maravilhosa que aqui na Nacional nós já temos em São Paulo, né? E pra isso é importantíssimo a gente garantir que a gente consiga sair vitorioso esse ano. Por isso a gente vai pra estadual. Além disso, hoje a Assembleia Legislativa é uma farra com gastança pública. Temos 54 deputados e poucos se safam. Todos eles torram dinheiro público. Tanto que em um ano os caras gastaram só de verba de gabinete aqui em Cataguí. 6 milhões e 500 mil reais pra bancar aluguel de carro, aluguel de imóvel, pra bancar gasto com publicidade, gasto com gasolina. Tem uma deputada lá que ela gastou só com gasolina 300 mil em um ano. Porra! Ou aja a gasolina, né? Mas foi pra lua e voltou. Praticamente isso. Próximo. Por que sou próximo? Porque eu sou de pirascaba. O Arthur Duval já apanhou de político. O Bétega já apanhou de político. Será que você vai ser o único a sair ileso das campanhas? Cara, na real, em 2018, quebraram uma garrafa na minha cabeça. Eu tive que sair correndo de uma torcida organizada petista e minha cabeça sangrou. Nesta eleição, muito provavelmente, eu vou tomar um tiro, alguma coisa do tipo. Acho que eu tô falando merda. Desculpa, mãe. Vamos ver a próxima pergunta aí. Como tancar o Bostil? Vai lá, você, Bétega. Cara, eu nem lembro direito o que é esse meme do Bostil aí. Não, é como tancar o Bostil, como enfrentar o Brasil nas condições horríveis que ele tem hoje. Cara, acredito que a primeira coisa é a gente ser um pouco mais responsável com o país, né? Só a gente ver como a classe política trata o próprio mandato. Cara, procurando aqui um termo correto pra utilizar, mas a maneira irresponsável como eles tratam o próprio mandato, torrando dinheiro público à toa, não apresentando bons projetos e lei, a produtividade legislativa que é extremamente baixa. A gente tem que procurar entrar nas assembleias e na Câmara Federal pra ter novos Kim Kataguiris aí que sejam combativos e tenham ideias pro país pra gente conseguir propor coisas interessantes aí nessa próxima legislatura. Acredito que hoje a política do Brasil tem muito político do centrão, que faz da política um grande balcão de negócios, e pouca gente que realmente tem uma pauta, tem algo que acredita e defende certas bandeiras em plenário. Boa. Kim, você acha que o Bétega vai ter mais votos que a Dani? Você acha que você vai ter mais votos que a Dani lá no Paraná? Ah, acredito que sim, né? É? Vamos fazer mais votos que a Dani. Boa. Kim, Goku, acho que é Goku, criança no Dragon Ball clássico versus o bosta do Naruto. Quem vence? Não, o Goku criança, enquanto o Naruto atual, o Naruto ganha, cara. Sinto lhe informar. É isso, só isso mesmo. E você, Beto, quem você acha que ganha? Não tenho o mesmo conhecimento de animes que o nosso Kataguiri aqui, mas eu vou de Goku. Goku é mais pica que o Naruto. Por que o leite é quente que dói o dente e tá tão caro? Culpa do governo Bolsonaro. E o Bétega acha da PEC do Pé? O que você acha? Acho que é uma PEC excelente pro desenvolvimento do Brasil. Boa. E a PEC da Água de Banho de E-Girls? Você compraria água de banho de E-Girls? Ah, acho que vai bem até. Meu Deus. Isso foi inesperado. Não, vamos pra próxima pergunta. Antes que isso piore. Como anda de tirar o pé de tirar a obrigatoriedade da autoescola? Não está andando pelo forte lobby das autoescolas, por incrível que pareça. Tem muita gente dentro do Congresso Nacional que apoia autoescolas. Mas se você tiver uma pressão popular maior pra que o projeto caminhe, porque eu tenho visto que ele é um projeto muito popular, que a maior parte da sociedade é contra a obrigatoriedade de autoescolas, eu consigo levar essa pauta em frente. Mas precisa de pressão popular, precisa de gente mandando uma mensagem pra deputado falando que quer aprovar esse projeto. E para, tipo, a PEC, por exemplo, achou a carta dele numa caixa de sucrilhos. Tá aí dirigindo. Cara, eu dirijo bem pra caramba. Na realidade, é uma avaliação equivocada dos nossos amigos aí do MBL. Sou o melhor motorista do MBL. Boa tarde. Passei a ter conhecimento do Betega através do canal do Arthur. Porém, não sei nada a respeito dele. Gostaria de saber por quais motivos eu e minha família deveríamos votar nele. Além do vídeo cobrando boca aberta. Está pronto pra fiscalizar e investigar o Poder Executivo? Se abdicará das regalias políticas iguais o Kim? Me ajuda a ter mais uma opção de voto no Paraná. Beleza, vamos lá. Cara, é lógico. Na realidade, se você, David, no caso, né, acompanhar as minhas redes sociais, perceberá que a nossa principal pauta é a prudência com a utilização do dinheiro público, né? A gente vem fiscalizando vários deputados desde o começo do ano, abordando parlamentares desde gente de direita até pessoal do PT, pra perguntar por que vocês estão torrando tanto dinheiro público aquilo que não é conveniente. A Assembleia Legislativa do Paraná hoje, basicamente, não tem limites pra gastança pública que é desenfreada. Tem limites altíssimos, uma cota parlamentar de mais de 900 mil reais por ano, que a gente tem que lutar pra abaixar se entrarmos na Assembleia Legislativa. Além disso, a fiscalização do Poder Executivo, como você mencionou no comentário, é muito importante. Porque hoje na Assembleia Legislativa do Paraná, a gente tem 54 deputados, e a maioria deles tem rabo preso com o governador. Ninguém lá tem independência, ninguém lá tem um senso crítico pra elogiar quando for preciso, e criticar quando o governador estiver errado. A única oposição que o governador tem na Assembleia hoje são os parlamentares de esquerda, e nós precisamos mudar isso drasticamente pra ontem. Tanto que a Assembleia Legislativa do Paraná acabou de aprovar a criação de mais de 450 cargos comissionados pro Tribunal de Justiça e pro Ministério Público. Detalhe, esses cargos, nenhum deles é feito através de concurso público. Todos serão por indicações. Ou seja, é um cabine de emprego pra mulher de deputado, filho de deputado, parente de deputado, tudo pra votar junto com a base aliada do governo. Nós vemos isso em vários estados do Brasil, igual o Paraná, que tem um estilo de política muito coronelista ainda aqui. Mas nós vamos tentar mudar isso, entrando na Assembleia no ano que vem, pra botar o dedo na ferida e ter um perfil mais combativo em uma casa legislativa que é tão apagada. Muito bom, muito obrigado Bétega, muito obrigado a todos que acompanharam. É que se você ainda não segue o Bétega nas redes sociais dele, você tá errado. Se você me segue e você não segue o Bétega, você tá errado. Então vai lá, segue o Bétega no YouTube. Tem YouTube? Tem YouTube. Youtube.com barra cortes do Bétega. E você me encontra também no TikTok e no Twitter com o arroba João Bétega com dois T's underline. E no Instagram é apenas Bétega underline. Me sigam lá. Quero muito vocês com a gente nessa batalha e precisamos ganhar essa eleição pra moralizar aquela Assembleia. Isso aí, apoia.org barra Bétega com dois T's. É, isso aí é importante também, a vaquinha virtual. Qualquer doação a partir de 10zão ajuda e muito uma campanha sem fundão eleitoral. Pessoal que quiser entrar aí no grupo de Zap, né, em conjunto meu e do Bétega, o link vai estar aí na descrição pra você dar aquela força pro Bétega. E é isso aí, gente. É nóis e até mais. Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho